Bom dia pessoal, estamos aqui então com o vídeo aula de história. Espero que vocês estejam bem, que vocês possam organizar o seu tempo nesse processo de acolhimento para que vocês possam também se dedicar um tempinho às condições de escuros. Sugiro que vocês ocupem o tempo de vocês também assistindo vídeos, assistindo séries históricas, assistindo comentários, buscando a internet para ajudá-los nessa forma de ampliar o conhecimento de vocês. Já visto que há no terceiro ano isso tudo, o terceiro ano é o ano de revisões. Então, vamos usar esse nosso tempinho da melhor forma possível buscando conhecimento. Bom, a nossa sala de hoje, ela vai trabalhar com três pontos importantes. Ela vai trabalhar com a economia financeira, no campo de lavoura e serviço, cidade, pecuária e suficientes. Ela vai trabalhar com a limpeza e ela vai trabalhar com a invasão da mesa. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de economia financeira, a lavoura vai ser sempre centrada no latifúndio. Então, o latifúndio, ele é a ação máxima econômica do sistema, o sistema de planteiros. Latifúndio, onde a obra escrava, lavoura sua existência, voltada para o mercado externo. Então, a característica fundamental da economia. E aqui, nós vamos ter quase o açúcar. O açúcar como atividade prioritária, tá? A escravidão, ele vai ser um subsídio para isso. Mão de obra escrava negra africana. Essa é a população que vai custear com o seu trabalho, sustentar com o seu trabalho, toda a empresa, a economia escravidão no Brasil. A sociedade, ela vai ser toda centrada na sociedade patriarcal. O patriarcal, ou um senhor de engenho, vai ser um mestre ou um senhor de engenho, vai propor uma condição muito própria de organização da sociedade. Ele manda, ele organiza toda a função, a economia da sociedade, a cultura está centrada nessa ação da sociedade patriarcal. A pecuária vai ser uma atividade necessária e subsidiária dentro dos parâmetros da economia escravidão. Uma condição muito própria, onde o mercado vai, o mercado interno vai ser suprido a partir da ampliação da criação de água. Ele não vai servir agora só como força motriz. Além da força motriz, ele vai subsidiar através das carnes, através do couro, através dos gêneros alimentícios propostos. Então, a pecuária, ele vai se expandir. Uma característica importante, o trabalho assalariado na pecuária. Onde eles vão para o sertão, onde eles vão lá para o centro do Brasil, através do Rio São Francisco, que vai coordenar ali como serviu nos currais, devido à ação da pecuária brasileira. Junto com a pecuária, como o número de pessoas do Brasil cresceram muito devido ao número de tragos vindo, o valor de sua existência vai ser uma propriedade também. Por quê? Porque vai ter que plantar alimentos para se condicionar a toda ação sustentável da nossa vida na colônia. Então, as lavouras de existência, que eram o quê? Os alimentos, o trigo, o milho, o arroz, a mandioca, os gêneros de frutas, os hortaliços, tudo isso vão ser bastante desenvolvidos neste processo. Então, a lavoura de existência vai atender o mercado interno e com uma característica muito importante no processo econômico também. Enquanto o açúcar vai para a Europa, toda a estrutura da lavoura de existência vai atender as cidades internas do Brasil. A União Ibérica, bom, o que foi a União Ibérica? Quando eu falei em União Ibérica, eu falo em Portugal e Espanha. Então, aqui a União Ibérica vai acontecer de uma dominação da Espanha sobre Portugal. Devido a um problema ligado à gestão administrativa dos impérios coloniais portugueses, nós, o rei de Portugal, que morre, deixou o comer dele mais próximo, o rei da Espanha. E a partir daí, o rei da Espanha, então, ganha de presente em Portugal e assume toda a administração do império colonial. Então, a Espanha vai ser responsável pela administração agora de Portugal. Por isso que nós falamos União dos Pernos Portugueses, Pernos Unidos e Bébicos. A partir dessa união, a Espanha, ela estava totalmente interessada na mineração, na exploração da economia estuda, da economia mineradora. Então, ela deixou de lado o Brasil. Deixando de lado o Brasil, a Brasil vai passar por uma crise muito grande. Os seus engenhos vão começar a falir. A sua economia vai se destruturar. E aí vem a Holanda. Os holandeses já tinham uma relação muito próxima com a economia colonial brasileira e portuguesa. Eram eles que compravam açúcar, eram eles que transportavam açúcar e eram eles que organizavam todo esse sistema. Então, a partir daí, nós vamos ter a inovação da Holanda no Brasil, onde eles vão atender essas cidades sociais, os senhores de engenho. Vão comprar engenhos falidos, vão reestruturar os engenhos que estavam com maquinário quebrado, vão emprestar dinheiro aos senhores de engenho que queriam, vão organizar cidades e vilas aqui no Brasil. O ponto de morência na sala é enviado para cá, para administrar esse Brasil colonial holandês. E até que chegue o momento de os portugueses instaurarem a sua ação, através do ganhar novamente o seu domínio sobre Portugal. Estou usando a Espanha dali. E aí nós vamos ter a ação de domínio novamente dos portugueses em território brasileiro, com a expulsão dos holandeses através da instituição pernambucana, que nós vamos ver em aulas anteriores. Bom, pessoal, as atividades desses módulos, serem enviadas para vocês de e-mail, as propostas das atividades, mas o que eu quero deixar muito claro é, busquem conhecimento, tirem dúvidas, se você está lendo alguma coisa, se você buscou conhecimento em algo com dúvida, por um ponto de interrogação, faz sua anotação, traz para a gente no sala de aula, para que a gente possa, na volta, estender a uma roda de conversa, todo conhecimento adquirido por vocês nesse período de reclusão. Desejo que vocês estejam bem, desejo que seja uma semana de muito estudo, mas de muitos cuidados também, tá? Deixo aqui o meu beijo e até a próxima aula.